Um dos criadores do Plano Real, ex-diretor do Banco Central e integrante do Conselho Estratégico do BNDES, André Lara Rezende, classifica como profundamente equivocada a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Para o economista entrevistado no Canal Livre da Band, apesar de controlar os preços em um primeiro momento, a atual política monetária do BC traz consequências devastadoras para a economia. O efeito da taxa de juros sobre o crescimento da economia e o emprego é inequívoco. Sobe a taxa de juros, desaquece a economia e aumenta o desemprego. A pergunta é, a economia brasileira precisa ser desaquecida com esse nível, ter a taxa real mais alta do mundo hoje? Claramente, não. A análise vai ao encontro da linha do governo Lula, que nas últimas semanas tem feito críticas à autonomia do Banco Central prevista por lei. Lara Rezende concorda com a independência do BC, mas ressalta que as decisões não podem ser puramente técnicas. Segundo ele, é preciso levar em conta as circunstâncias sociais e as políticas envolvidas. Um Banco Central autônomo parte do princípio de que a política monetária, a política do Banco Central, possa ser algo puramente técnico, o que não é verdade. Como a economia é uma ciência social, portanto, e uma ciência política, não uma ciência exata, ela tem necessariamente, está ligada às circunstâncias, às circunstâncias políticas e está sempre em evolução. Esse é um aspecto bem importante que, aliás, foi colocado pela Carla Bigato na semana passada, que é o fato de essa não ser uma ciência exata, né? E que, sim, precisa levar em consideração as políticas sociais, a situação, o contexto social. Sem dúvida nenhuma, André Lara Rezende é um dos economistas mais respeitados do mercado. É claro que também é importante que a gente veja e acompanhe visões diferentes desse momento aqui. Mas, no fundo, no fundo, é muito difícil que você pegue um economista e que fale essa taxa de juros está bacana. Nenhum deles fala isso. Essa alta está... E, aliás, ontem, na semana passada, nós três falávamos isso. Essa é uma alta taxa de juros. Não há dúvida em relação a isso. Agora, essa discussão, o governo, o Banco Central, vai prosseguir até quando? Ela é uma discussão necessária? Ela é uma discussão... Até que ponto ela é saudável? Até que ponto ela é necessária? E até que ponto ela, de fato, interfere na autonomia do Banco Central? Essas são algumas questões. Estava vendo aqui uma entrevista do ex-secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, que tem uma visão um pouquinho diferente da colocada pelo André Lara Rezende, dizendo que o Banco Central é solução e não um problema. E que o atual governo tem ainda o amplo dever de casa para ser feito. O economista, que também é colunista do Estadão, enfim, disse que o espaço fiscal é zero, que não tem espaço para nenhum gasto, para nenhuma renúncia fiscal, que a situação é urgente, que o governo precisa apresentar ainda um plano para que se conheça a realidade fiscal, e, em especial, o anúncio de uma nova regra fiscal. Isso aqui ele diz. É para ontem. E é uma entrevista bem interessante dada aqui pelo Felipe Salto. E é legal que a gente fique com as duas visões, porque são visões até, em algum momento, complementares, mas que, acima de tudo, no caso do Felipe Salto, exige do governo Lula uma resposta para que, de fato, a política, o Banco Central, consiga enxergar segurança para a sua tomada de decisão. É isso, basicamente, que diz o Felipe Salto. Como é que o Banco Central pode adotar determinadas medidas, seja ela a revisão da meta de inflação, como é possível que aconteça, seja a redução dos juros, se não há, até aqui, uma resposta clara por parte do governo em relação à política fiscal, ao tal do arcabouço, do marco fiscal. Qual vai ser, exatamente? Ainda não há essa clareza. Então, nesse sentido, o Felipe Salto diz que é preciso aguardar ainda antes de sair, como o governo tem feito, disparando o tiro em cima do Banco Central. É bem por aí. Na semana passada, a gente teve uma discussão a respeito desse assunto. Aí tem muito ouvinte falando aí, agora, o André Lara... Isso. Eu tenho a impressão que ninguém aqui discorda do que foi dito pelo André Lara. Não. Não tem ninguém aqui que bate palma para a taxa de juros de 13,75% ao ano. Isso é uma excrescência. O que estava sendo debatido aqui é você publicamente transformar o Banco Central em inimigo, o presidente do Banco Central em inimigo, como se fosse o inimigo público número um da nação e o responsável pelo não crescimento do país. Que é algo que, segundo... Me desculpem aí os fãs, mas o presidente Lula faz muito bem. Culpa a elite, culpa os banqueiros, culpa não sei quem, culpa o Banco Central, culpa o Banco Central... Como se estivesse preparando o terreno para um eventual fracasso que esperamos que não venha no futuro. A questão é essa lavação de roupa suja transformando pessoas, instituições em inimigos das nações, inimigos da nação. Quando geralmente a coisa é muito mais complexa que isso. Agora, quanto a esse número 13,75% ser inaceitável, isso aí é um consenso, tem impressão. A Juliana Rosa já disse várias vezes aqui que não tem cabimento a gente ter uma taxa tão alta, sendo que não há demanda nenhuma por consumo no Brasil nesse momento. A nossa inflação não é de demanda, a nossa inflação tem mil outras razões que a gente já discutiu e vai voltar a discutir em outras ocasiões, mas não é simplesmente elevando a taxa de juros que você vai controlar a inflação e uma taxa dessas, de fato, impede o crescimento do país. Estamos todos de acordo nesse particular. O Felipe Salto diz o seguinte, há espaço para a taxa Selic cair ainda em 2023 se os desafios fiscais forem superados, mas os ataques de Lula-Campus Neto prejudicam esse movimento porque turvam o mercado. A autonomia do Banco Central foi aprovada, vem sendo cumprida. Se há ou não condições de redução dos juros, é o BC que decide, segue ele aqui, defendendo que haja clareza por parte do governo em relação a qual é exatamente o pacote fiscal, como será esse pacote fiscal para que, então, haja decisões em relação à meta de inflação e especialmente a redução na taxa básica de juros.